Olá, pra você que quer vir morar aí na Grande Florianópolis, aqui eu vou mostrar pra vocês um pouco do bairro do Cobra Sol Campinas, que é tudo um lado do outro, gente, não tem muita diferença não. Então, vou falar pra vocês, eu já morei em vários bairros lá de Floripa, já morei no Centro, já morei na Trindade, já morei no Itacorubi, e quando eu vim morar aqui no Cobra Sol, na Grande Floripa, em São José, me deparei que aqui nem se compara morando nos bairros de Floripa. Porque aqui você tem de tudo, eu passo, já fiquei meses sem precisar ir em Floripa, só quando eu precisei atravessar aí, olha que Floripa fica, o que, uns 5km, só atravessa a ponte, só que aqui a gente já encontra de tudo, tem supermercado, farmácia, tem um calçadão ali logo na frente, aqui logo no final tem um shopping, que não dá pra mostrar agora, porque tem muito prédio na frente, E eu acabei saindo de lá agora, resolvi fazer esse tour aqui com vocês, pra mostrar um pouco do bairro e onde se localiza o apartamento. Você que é de outro estado, quer vir morar aqui na Grande Floripa, eu vou mostrar pra vocês aqui um dos melhores locais pra se morar, na minha opinião, né? Pra quem pretende trabalhar, estudar, gosta de ter tudo perto, assim, na comodidade, sem ficar dependendo de ônibus. E aqui o Uber também é super barato, aí o local aqui também é bem, assim, tem bastante loja, de comércios variados, padaria, farmácia 24 horas, tem padaria 24 horas também, tem academia 24 horas, aí é mais lá adiante na Beira Mar, Não vai dar tempo de mostrar pra vocês hoje, mas quando eu for caminhar lá na Beira Mar aí, nos próximos vídeos, eu mostro pra vocês. Aí mais adiante tem Calçadão, onde tem também mais lojas e lojas de lojas. Depois adiante tem a Avenida Presidente Kennedy, onde também tem muita loja, então tem pessoas que vêm de outras cidades pra comprar aqui. Nas lojas de materiais de construção, que aqui tem muitas, né? E o preço é bem melhor. Tem lojas de carro, várias. Muito mais até do que de Floripo. Então, se você tá querendo vir morar aqui, vou deixar aí meu zap, no link da descrição do vídeo. O apartamento onde eu quero vender ou alugar tempo e horário, é nessas proximidades aqui onde eu tô caminhando, gravando esse vídeo. E também do... Eu tenho os dois dormitórios, a casa que tem dormitório, só que aí é mais adiante do shopping. É mais lá em Barreiros, que também tem muito comércio. Bastante também lá ali no Barreiros. Quando eu estiver lá também, vou dar uma volta com vocês nos próximos vídeos, aí eu vou mostrar. Tudo aos pouquinhos assim, porque... Não dá pra ficar saindo muito, né, pessoal? Então, ali mais adiante tem aquela sinaleira ali. Ali é o caçadão. Eu devia ter filmado lá desde o shopping, né? Mas aí nem me toquei. Aí agora que decidi ligar o celular. Vou aproveitar e mostrar pra vocês. Ali na frente tem um supermercado, tem Imperatriz. Tem uma Geloni aqui, atrás desses prédios aqui, tem uma Geloni, outro supermercado. Geloni não, é... Desculpa. Tem um Giasse, que é enorme, também é muito bom. Preço mais em conta. Farmácia aqui, cada esquina tem uma. É uma concorrência de farmácia aqui. Onde você vai, tem uma farmácia. Ali pra lá, vou mostrar pra lá pra vocês, pra você ver. Pra lá no final, mas lá no final, é o shopping. E pra cá, a Beira Marca de São José. Pra grande Floripa. Pra gravar essa aqui, às vezes o celular distrai a gente, né? Bom, gente, eu vou pausar esse vídeo aqui. Já tá muito longo. Tá? Então, no decorrer dos próximos vídeos, eu vou chegar até ali no calçadão pra vocês verem. Depois eu vou postar as fotos do apartamento, em slide. E do quarto, dos quartos lá em Barreiros. Tá? Aí pra vocês. Aí adiante aí dessa moto ali, é o calçadão. Começa ali. Aí vai até o apartamento onde eu quero vender. Vai ter mais esses dogs. Aguardando os donos aí, ó. Aqui o trânsito é bem tranquilo. Vou andar só mais um minuto, porque o vídeo não fica longo. O vídeo não fica longo. E aqui é o cobre-sol, o calçadão. Aqui é um lugar bem tranquilo, bem gostoso de se morar. Tem lojas, dá mais variado, tanto feminino quanto masculino. Papelaria. Aqui é o famoso calçadão. Do cobre-sol. Então, gente, já tem quase sete minutos de vídeo. Eu vou parar essa gravação, porque pro vídeo não ficar longo, por causa do tempo do YouTube. Tá bom? Aí no decorrer dos... Nos próximos vídeos, vocês se inscreve aí. Deixa seu comentário, seu like. Se quiser falar comigo, é só clicar no link da descrição do vídeo. Forte abraço pra vocês, gente. Tchau, gente.